O cadastramento escolar é de extrema importância para a Secretaria de Educação. É neste momento que os profissionais da área fazem uma análise de como vai ser o próximo ano. De acordo com a secretária Elvira Ansani Nogueira, ele teve início no dia 1º de julho e vai até a próxima sexta-feira, dia 12. A pessoa tem que fazer ele agora porque ela vai ter sérios prejuízos na hora da matrícula do seu filho. Então é importantíssimo que todos fiquem atentos em fazer esse cadastro agora no período que está estipulado, até o dia 12. Ele é importante para que a gente se planeje, para que a gente no próximo ano faça um trabalho digno de receber os nossos alunos. Por exemplo, o tanto de alunos que eu vou ter no cadastro, ele implica no tanto de professores, no número de turmas, no número de salas de aulas que eu preciso, no mobiliário, até a licitação da merenda, ele influencia. Dependendo do número de alunos, eu preciso de mais ou de menos alimento. O transporte escolar também. Então é uma logística importante que faz com que, quando há um planejamento em cima do número de alunos que nós iremos receber, faz com que o nosso trabalho se torne de qualidade, que o atendimento do próximo ano, do ano vindouro, seja de qualidade para atender todas as crianças do nosso município. Por isso que ele é tão importante. Além das crianças que vão completar seis anos até o dia 31 de março de 2020, devem se cadastrar alunos vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares, candidatos ao curso de educação de jovens e adultos, a EJA, ensino fundamental e também alunos que necessitam de atenção especial. Esse cadastro também está aberto para alunos especiais e também para a educação de jovens e adultos. Nós temos uma escola aqui em Andradas, que é na Escola Estadual Daniel Ribeiro Moge, na Vila Leandro, que oferece vagas da EJA para alunos que queiram estudar à noite. Então esses alunos que desejam concluir a primeira etapa do ensino fundamental do primeiro ou quinto ano, deverão procurar a secretaria da Escola Daniel Moge, lá na Vila Leandro Previado, para poder fazer o cadastro e também se planejar para o ano que vem. Alunos especiais que precisam, de repente, de cuidados especiais no ano que vem, de um cuidador, né? Esses também deverão providenciar esse cadastramento. Os documentos necessários para fazer o cadastro são a certidão de nascimento do filho, CPF da mãe ou do pai, ou do responsável pelo estudante. Endereço da residência do estudante, através do comprovante. Esse cadastramento, ele está disponibilizado na internet, no site www.governo.com.br. Está disponibilizado em todas as redes, nas mídias, né? E agora, quem não tiver acesso à internet, pode nos procurar. Pode vir aqui na Secretaria de Educação. Nós estaremos atendendo esse pessoal que não tem acesso à internet, executando, fechando o cadastro desses filhos, né? Desses alunos. E agora, quem não tem acesso à internet,